Nossa, é tanta coisa aqui, mas vamos direto com ela, pra que ela possa nos contar. O fim de semana tá aí? Aham, minha gente! Olha, senhora Mari Palma, tudo bem? Como vai? Tudo ótimo, e você? Sexta-feira a gente tá sempre feliz, né? Meu amor, a gente já tá aqui pensando no fim de semana, e o fim de semana tá aí, e com muito remake, muito legal, que acabou de chegar aos cinemas, que é o remake de O Corvo, é do clássico de 1994, ano da Copa do Mundo, só eu não vi O Corvo, tô com vergonha, Mari Palma, nos conte. Ó, agora pode ser uma experiência, então, assistir ao clássico de 94, e depois ir pro cinema pra assistir ao remake, é uma história baseada numa história em quadrinhos, Elisa, e esse filme, ele tem uma certa polêmica, e eu já vou explicar porquê, mas antes eu vou explicar a história. É a história de um casal, eles são assassinados por uma gangue super violenta, e aí, no aniversário da morte, o cara, que é o Eric Draven, ele sai da sepultura dele, e ele assume o manto gótico do Corvo, que é um vingador sobrenatural, e aí ele vai atrás de vingança, ele vai atrás dos responsáveis pelo crime. Esse remake, ele tem essa polêmica porque a primeira versão, a versão original, ela foi marcada por causa da morte do protagonista, que é o Brandon Lee, ele é o filho do Bruce Lee, ele foi acidentalmente baleado pelo ator, que tava no filme, na cena, né, da morte ali do personagem dele, porque tinha uma bala ali, um projétil, e aí a produção aparentemente não sabia, porque era pra ser a bala de festim, que é muito usada, né, pras efeitos especiais dos filmes e tudo mais, e aí descobriram que o revólver tava carregado com a munição normal. Aí ele foi baleado, foi pro hospital e não sobreviveu a isso. Ele tinha só 28 anos, então esse filme marcou por causa disso, e esse acidente aconteceu bem na reta final das gravações, ou seja, já tinha gravado grande parte do filme, e as cenas que faltavam foram gravadas por um dublê. Então o filme, sim, foi lançado, a família disse que é o que o ator gostaria que acontecesse, então tem toda uma história por trás desse filme, e agora o remake com o Bill Skarsgård, que é um ator que já fez vários filmes, ele é um ator com currículo realmente muito bom, e tem muita gente curiosa pra saber como vai ser, então, esse novo lançamento de O Corvo. Interessante, e puxa vida, eu não sabia desse registro da morte do ator, que coisa triste, tudo isso então na década de 90. Ô Mari, o Na Palma da Mari, primeiro eu amo esse nome, hein, Na Palma da Mari é um negócio sensacional, conversou com a empresária e influenciadora Camila Coutinho, essa mulher é um evento, né Mari? Toda empreendedora, com visão estratégica, ela é demais. A Camila, ela é uma das primeiras, assim, da internet, sabe? Ela foi aquela pessoa que desbravou mesmo o universo da internet, quando tudo era mato, né, se a gente pode chamar assim, e hoje ela tem uma... Olha aqui minha câmera, gente, ó... A câmera até mexeu emocionada com a Camila Coutinho. Cinema, querida, cinema. E hoje ela tem uma marca de beleza, além do perfil que ela tem nas redes sociais, e ela fala muito sobre isso, não só sobre internet, mas sobre empreendedorismo, empreendedorismo feminino, sobre beleza. E olha só, ela disse que hoje, ela tem 36 anos, e ela se sente muito mais confiante, muito mais madura, do que quando ela era muito mais jovem, por quê? Na época ela usava maquiagem, Photoshop. Você é da mesma geração que ela, da mesma geração que eu, a gente sabe como a gente cresceu, né, com uma pressão estética na nossa cabeça. Então ela fala muito sobre isso, mas eu vou mostrar só um trechinho pra vocês ficarem com vontade de assistir, olha só. É mais rápido que transição do TikTok. Eu não vou te trazer pro meu final de semana, gata. E se a pessoa tomou uma decisão que ela não quer ficar, eu vou ficar tentando convencer? Jamais! Vixe, o povo do Nordeste não sai pra... não sai de casa tua, não. Ah, eu sou contra o charlatão, gente. Ô, louco! Que momentos! O que é o QR Code que vai aparecer? Como é que é? Que dá acesso direto ao... Ah, tá! Ali a página da Mari. Ah, o CNN Pop, querido. Desculpa, ela tem um QR Code pra chamar de dela, minha gente. O que mais dica pro fim de semana, Mari? Então, a gente começou falando de uma estreia aqui, de um filme pesado, né? Uma história pesada nos bastidores. Então, hoje, eu separei uma dica um pouco mais leve de um filme que acabou de chegar no streaming, no Max e na Apple TV+, que é uma comédia romântica. Elisa, você gosta? Mas eu amo, gente, porque é comédia romântica ou você se sente apaixonado. Aí você olha pro lado e fala assim, eu te amo mais do que nunca, meu amor. Comédia romântica é sensacional. É maravilhoso e é um filme que eu gostei muito de assistir. Tem gente que fala que comédia romântica sempre tem a mesma fórmula, é tudo igual. Eu concordo, mas eu gosto da fórmula. Eu acho legal. Então, é a história daquele casal que se encontra no começo do filme, aí tem um date maravilhoso e tudo mais. Aí eles acabam se odiando por causa de uma coisa que acontece ali, não vou dar spoiler. Só que aí eles são forçados a se encontrarem de novo, porque eles descobrem que eles têm conhecidos em comum. E aí eles têm que descobrir a paixão. Mas é aquela rejeição que vira uma paixão linda depois, aquele beijo no fim do filme, com a música subindo. Tudo que a gente precisa pro final de semana. Eu acho incrível. Então assistam, porque eu chorei, dei risada e me emocionei. Foi muito legal de assistir, então eu super recomendo. Amo! Amei a sugestão pro fim de semana, Mari Palma. Ó, você falou de remake, eu também amo remake, mas tirando quando fizeram o remake das chiquititas, que eu fiquei morrendo de ciúme. Beijo, Mari. Maravilhosa. Beijo, beijo, meu amor. Obrigada. 11h53, é verdade? Madura? Sim. Ficou com ciúmes? Com certeza.